Diante do cenário de preocupação com o avanço da varíola dos macacos, a Anvisa aprovou hoje, por ano, unanimidade a importação excepcional de vacinas e medicamentos para tratar a doença. A medida vai permitir que o Ministério da Saúde compre remédios e imunizantes, que ainda não tem registro junto ao órgão. A autorização terá caráter excepcional e temporária. Para realizar a importação, o Ministério da Saúde deverá solicitar dispensa de registro de cada produto, junto à Anvisa, que analisará caso a caso.